Acabei de receber a notícia de que colocaram açúcar dentro do motor de um carro, de um dos ônibus escolares. Tanta maldade das pessoas para querer o mal, principalmente o mal das crianças, para prejudicar, para que diminua a possibilidade dos ônibus irem buscar as crianças. Então, assim, é muito triste, é um ano eleitoral, não é o que a gente quer. A gente quer que as coisas funcionem perfeitamente bem, mas, infelizmente, existem as pessoas maldosas que querem prejudicar. E eu acho que vai vir muita coisa por aí, sabe? Pelo que eu estou percebendo, muita maldade aí. A gente espera que não, mas nós vamos verificar, nós vamos investigar quem fez esse crime. Porque isso é um crime, né? Colocar açúcar dentro do motor do carro para bater o motor. Então, quer dizer, nós vamos ficar aí, talvez, 30, 45 dias aí com o carro sem poder circular, porque é muito caro fazer um reparo como esse. Mas, enfim, fica a minha indignação para as pessoas que não querem o bem, que não querem que as coisas funcionem, né? É aquela tipo de pessoa de quanto pior, melhor. E esse ano, para alguns, quanto pior, melhor. Mas nós não vamos permitir que isso aconteça. E aí